Olá, Cardume! Tudo bem? Eu sou Roseli Ronchese, instrutora de mergulho e proprietária da empresa Bora Mergulhar! Viagens de Mergulho de Aventura. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito comum as pessoas têm essa dúvida frequentemente. As pessoas que nunca mergulharam, que gostariam de mergulhar a primeira vez, uma das primeiras coisas que elas perguntam é, quanto tempo vai durar o meu mergulho? Tem resposta para isso, mas a resposta não é um número exato. O que acontece? Quando você nunca mergulhou, você tem a tendência de gastar um pouco mais de ar. Por quê? Vamos pensar. O ar que você respira, ele está dentro de um cilindro que você leva nas costas, correto? Então você vai respirando o ar comprimido, que é o mesmo ar que você respira aqui fora, só que ele está dentro de um cilindro, ele está engarrafado. Ou seja, ele está sob pressão, ele está comprimido. Então você tem ali uma quantidade limitada de ar. O que faz com que esse ar gaste mais rápido ou menos rápido? A maneira como você respira é uma delas. Se você está ansioso ou ansiosa na hora do mergulho, a sua tendência é a tendência que você respire mais rápido. E se você respira mais rápido, você gasta mais rápido aquele ar do cilindro que está nas suas costas. Uma pessoa que já tem experiência, ela vai demorar mais para gastar aquele ar. Ela está mais tranquila, está mais relaxada, vai respirar mais devagar, vai fazer com que o ar dure mais. É claro que não é só isso que faz com que o ar gaste mais rápido ou menos rápido. Existem outros fatores, como por exemplo, você estar fora de forma. Então, qualquer movimento que você faz, você vai se cansar mais rápido. Se você está mais cansado e mais cansado, você vai gastar ar mais rápido. Está certo? Se você está em boa forma, você vai relaxar mais, você vai aproveitar melhor o seu mergulho. Outro fator, se você fuma, bem provável que você gaste o ar mais rápido, pelo mesmo motivo que eu citei anteriormente. Uma pessoa obesa, ela tende a gastar mais ar. Se você vai mais fundo, você tende a gastar mais ar também. Essa questão da profundidade com a quantidade de ar, a gente explica direitinho no curso básico de mergulho. Hoje, a ideia aqui é te dar uma noção do quanto pode ou não durar o ar do seu cilindro quando você mergulha a primeira vez. Então, geralmente, a resposta padrão é entre 20 e 40 minutos. É o tempo que o teu ar dura. Geralmente, as pessoas acham pouco. Nossa, 20, 40 minutos só? Eu queria ficar quanto tempo embaixo da água? Se você quer ficar duas horas embaixo da água, é bastante tempo, é muita coisa. Eu tenho 10 anos de experiência com mergulho. Eu comecei a mergulhar em 2009. O meu ar, hoje, em média, dura uma hora, uma hora e quinze. Mas isso, como eu falei, depende da profundidade que eu estou, depende do tipo de mergulho que eu estou fazendo. Se eu estou só mergulhando para relaxar, é uma coisa. Se eu estou mergulhando com um aluno e estou responsável por aquele grupo, é diferente. Eu vou gastar um pouco mais de ar, porque eu estarei em atividade, estarei ajudando as pessoas. Mas se eu só estou mergulhando para observar a fauna marinha, tudo bem. O meu ar vai durar mais. Digamos que você esteja a cinco metros de profundidade. O ar dura bastante. Aquela pressão da água não é suficiente para fazer o seu cilindro ter o ar mais comprimido do que ele já está. Agora, se uma pessoa está mergulhando a vinte ou trinta metros, o ar vai durar menos tempo. Porque o ar vai estar muito mais comprimido e, naturalmente, a cada respiração você gasta mais ar. O que é o mais importante antes de você pensar em quanto tempo você vai ficar lá embaixo? É importante você pensar o quanto você vai aproveitar o tempo que você estiver lá. Então, é assim, ainda que o seu mergulho dure quinze minutos, se você aproveitou bem esses quinze minutos, já valeu. Então, não tem como saber quanto tempo o teu ar vai durar a menos que eu desça com você. A menos que o instrutor desça com você e descubra ali na hora. Não tem como. Então, em média, de vinte a quarenta minutos, no máximo. E não é para usar todo o ar do cilindro e voltar sem ar. A gente volta com metade do que tem no cilindro, um pouco menos da metade do que tem no cilindro. Só para você ter uma ideia. Então, assim, quando você for mergulhar a primeira vez, pense que você tem que aproveitar o máximo. Não pense que você tem que aproveitar muito o tempo. O tempo você só descobre lá na hora. Eu espero que eu tenha ajudado com essas dicas. Curta o nosso vídeo. Se inscreve no nosso canal, porque tem muito mais coisa bacana vindo por aí. E se tiver qualquer dúvida, é só falar com a gente. Escreve lá nos comentários, aí embaixo, qual assunto você gostaria que a gente falasse aqui. E a gente faz um vídeo para você. Tá bom? Obrigada!